Bom, hoje é um dia bastante importante para quem estuda e pretende seguir a carreira de físico, já que a Comissão de Assuntos Sociais do Congresso aprovou a regulamentação da profissão de físico. Bom, é interessante saber o que consta nesta regulamentação. Então, são atribuições do físico, naturalmente sem prejuízo de outras profissões regulamentadas, que se qualifiquem para, primeiro, realizar pesquisas científicas e tecnológicas nos vários setores da física ou a ela relacionados. Número 2, aplicar princípios, conceitos e métodos da física em atividades específicas, envolvendo aviação ionizante e não ionizante, estudos ambientais, análise de sistemas ecológicos e estudos na área financeira. 3, desenvolver programas e softwares computacionais baseados em modelos físicos. 4, elaborar documentação técnica e científica, realizando perícias, emitindo-os e assinando laudos técnicos e pareceres, organizando os procedimentos operacionais de segurança, de radioproteção, de análise de impacto ambiental, redigir documentação instrumental e de aplicativos no que couber sua qualificação. 5, difundir conhecimentos da área, orientando trabalhos técnicos e científicos, ministrando palestras, seminários e cursos, organizando eventos científicos, treinando especialistas e técnicos. 6, administrar na sua área de atuação atividades de pesquisas e aplicações, planejando, coordenando, executando pesquisas científicas, auxiliando o planejamento de instalações, especificando equipamentos e infraestrutura laboratorial em instituições públicas e privadas. Bem, a condição 7 é realizar medidas físicas, aplicando técnicas de espectrosmetria, avaliando parâmetros físicos em sistemas ambientais, aferindo equipamentos científicos, caracterizando propriedades físicas, estruturais e materiais, realizando ensaios e testes e desenvolvendo padrões metrológicos. Metrológicos, orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria no âmbito de sua especialidade. Dirigir órgãos, departamentos, sessões, serviços, grupos ou setores atinentes à atuação profissional do físico na administração pública, entidades autárquicas e empresas públicas e privadas. Aqui, queria, então, parabenizar a todos os físicos, em qual eu me incluo como um deles, e lembrar pessoas realmente importantes na física, como o professor Oscar Sala, o professor César Lattes, o professor José Godenberg e o professor Moisés Nussenswai. Todos eles, queria, então, parabenizar a todos por essa nova conquista para os físicos. E vamos em frente. Um abraço a todos.